Olá meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é muito especial, porque hoje eu venho fazer um especial, um vídeo de especial de aniversário de blog, canal da minha amiga linda Keila, do blog e canal Salto Alto na Estrada. Então amiga, um super beijo, muito obrigada por esse convite, eu fiquei super feliz quando você me convidou e eu espero muito que você goste desse vídeo e já muito sucesso hoje, sempre que todos os seus desejos se realizem e que você continue crescendo e sendo uma pessoa maravilhosa cada dia a mais. Então meus amores, para o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse penteado aqui meio despojado, que me lembra a Keilinha com esses cachos mais um cabelo mais armado, mais diva. Porque gente, quem ainda não conhece a Keila, eu vou deixar o link dela aqui abaixo para vocês conferirem o cabelo maravilhoso e divo que ela tem. Gente, ela tem o cabelo super cacheado e é muito lindo, eu acho maravilhoso. Então hoje eu vou ensinar para vocês como é que eu faço o Baby Lins no meu cabelo e ele fica desse jeito. Então se vocês querem saber como é que eu faço, é só continuar assistindo ao vídeo. Bora conferir. Então gente, vocês vão ver que é bem fácil, não tem segredo. Eu separei primeiro uma mechinha de baixo e uma outra presilha para separar mechinha por mechinha. Ó, eu separo mechas mais ou menos assim, nem muito grossas, nem muito finas e gente, não tem segredo. Baby Lins está aqui, ao invés da gente fazer assim, a gente vai fazer assim. Então eu vou abrir aqui o ganchinho dele e vou passar o meu cabelo para trás, assim ó, enrolando até a pontinha. Aí eu fecho o grampinho, dou uma enroladinha aqui para cima com a mão, ó, tá vendo? A mão sempre em cima da cabeça. E eu seguro um pouquinho. Solto e... Tcharam! Caixinhos. Então, vocês viram que não tem segredo. Esse Baby Lins eu não sei quantas polegadas ele é, mas ele não é muito grosso. Mas também não é muito fino, mas eu ainda quero um mais grosso que esse. Pra ficar mais natural. Se bem que eu gosto também desse efeito, tipo, meio Taylor Swift, assim. Tá vendo, gente? Super bonitinho. E eu vou repetir esse processo em todo o cabelo, gente. Então, quando eu pensei em fazer esse penteado, esse ensinando como eu faço Baby Lins, logo eu lembrei da Keila porque, gente, ela tem um cabelo maravilhoso. Os caixinhos delas são lindos, gente. Sério. É... Eu vou deixar o link do blog dela aqui embaixo, do canal, pra vocês verem. E, gente, os caixinhos delas são muito bonitinhos. Então, eu falei, gente, por que não ensinar as meninas em como ficar com aquele cabelo divo? Que, gente, é divo aquele cabelo dela. Então, amiga, eu espero que você goste. Eu fiz uma maquiagem mais elaborada que vocês... Que é essa daqui que eu tô usando. Vocês vão ver no canal também como é que faz essa maquiagem. Ó. Tão sempre enrolando pra trás, gente. Sem segredo. Segura uns 10 segundinhos. 10, 15 segundinhos. Tá vendo? O meu cabelo, gente, ele... Assim, ele não segura muito bem babyliss. Mas, a... Os caixinhos que eu faço com a chapinha, ele costuma segurar um pouco mais. Bom, gente, tô na última parte aqui do cabelo. A partezinha de cima. E, ó, como ele fica. Bem fofinho. Eu gosto. Eu acho bonitinho esse estilo. Me lembra muito o cabelo da Taylor Swift. Então... Eu vou separar aqui uma mechinha. Enrolo ela pra trás. E seguro. Você pode enrolar desde a raiz ou só nas pontas. Aí fica a seu critério. Olha lá que você tá desmaiado aqui do meu lado. Olha como ele fica bem certinho, o caixinho, gente. E desconsiderem o cabelo murcho já, porque o cartão de memória da minha câmera lotou. Eu tive que parar pra colocar o skyguide no computador. Eu sabia que isso não tinha... Eu até esqueci de tirar o volume aqui da televisão. Ai, gente. Acho que dá pra eu só querer gravar de madrugada, tá vendo? Essa parte aqui de cima é a mais importante, gente. Porque é a que mais vai aparecer. Então, façam com carinho. Segura um pouquinho mais. Ela no Babyliss. Pra ficar bem bonitinho. Então, como eu ia dizendo, o Babyliss, ele não segura tanto, tá vendo? No meu cabelo, quanto os caixos que eu faço com a chapinha. Mesmo assim, eu ainda gosto do efeito. Eu acho que fica legal esse efeito meio ondulado, meio praia, assim. Eu acho super bonito, principalmente pra usar agora no verão. Então, eu acho maravilhoso. E eu tô gostando bastante de usar meu cabelo com textura desse jeito. Um pouco mais volumoso, um pouco mais ondulado. Porque é só liso de sempre e às vezes cansa, né, gente? Então, esse vídeo com certeza é super especial pra Keyla. Porque eu acho maravilhoso o cabelo dela, gente. E é lindo o cabelo dela. Então, a pessoa está fazendo aqui uma... Uma recriação. O cabelo divo dela. O meu não vai ficar tão divo quanto o dela, mas, né, gente? Também pra vocês já verem como é fácil fazer o Babyliss. Não tem segredo. É técnica mesmo, gente. E atenção pra não se queimar. Então, ó. O cabelo ficou assim. E tá vendo, gente? Como ele fica com textura. Ele fica, ó, volumoso. Do jeito que eu gosto. Olha. Eu acho que fica super elegante. Fica super bonito. Então, gente, o que vocês acharam, assim, do meu jeito meio ondulado? Eu espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Vocês viram que pra fazer Babyliss não tem segredo nenhum. Pra ficar com esse cabelo divo de estrela de cinema. Você pode dar uma amassada nele. Pra dar uma bagunçadinha, assim, pra ficar um pouquinho mais despojado. Um pouquinho mais... Olha, gente. Fica muito cabelo divo. Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E queilinha, sua linda... Um super beijo, linda. Muito, muito, muito sucesso hoje e sempre. Que venham muitos e muitos anos de blog, de canal. E que cresça cada dia mais e mais. E parabéns por todas as suas conquistas até hoje. Então, amiga, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Inspirado em você. Com uma maquiagem bafônica. Um cabelo maravilhoso. E é isso, meus amores. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei. Assim, eu vou saber que vocês gostam. E continuam gravando vídeos sobre cabelo. Deixem o seu like aqui embaixo. Comentários, críticas, sugestões de vídeos. E o link do blog vai estar logo abaixo. Com um pouquinho mais de fotos pra vocês conferirem. E o link do blog do canal da Queilinha também vai estar aqui abaixo. Se você estiver me vendo pelo blog. Também vai estar logo abaixo aqui do vídeo, tá bom? Então, um super beijo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!